E aí, falei pessoal, beleza com vocês? Sejamos a mais, finalmente, Genshin Impact 1.6, mano. Eu recém entrei no jogo, acho que recém acabou a atualização e já apareceu isso aqui, mano. Eu não sei o que é a execução do jogo. Verão, ilha, grandes aventuras, explore por tempo ilimitado. O novo mapa conclui os desafios para ganhar gemas essenciais, entre outras recompensas. Ou seja, eu tô gravando de meio-dia e de meio-dia e de meia-noite e fudeu, cara. Hoje eu não durmo. Caralho, mano. Vamos aí. Ah, tá. Estamos aí. O que é isso? É o evento já, mano? Tô ligado. Skins aqui da Bárbara Tia é o que eu já vou garantir, né, mano? É nenhum. Em algum dia deverá um Klee inesperadamente receber uma carta misteriosa do Rei Dodô, que dizia que roubaria o Dodô com o de Klee. Meu Deus do céu, porque... Pô, tá bem. Ai, loja de evento, caixa protótipo do Norte. Que de... Uh... Interessante. Vamos pegar uns protótipos, mano. É legal, né? Agora, itens decorativos, né? Vão aparecer aqui. A arma da Klee, né? E o que que temos mais? Fragmento de inocência. Isso aqui, por exemplo, deve ser pra melhorar a arma. Diagrama de decoração. Ok. Eu não sei como é que tá o volume do jogo. Tá bem baixinha a música, né? Ecos narradores. O que que é isso aqui, mano? Aqui a gente ganha... Ganha a skin da Barbar. Pô, tá meio sexy, né? Delícia. As conchas ecoantes espalhadas pelas ilhas guardam o som do passado. Você pode coletar as conchas ecoantes para ouvir os seus sussurros das suas histórias. E se você conseguir coletar uma determinada quantidade, poderá obter um tesouro correspondente. Ok. Mano do céu, mano. Eu vou ficar bem feliz. Que eu aqui... Gemas pra mim é linda Yaka. Vou ter... Caraca, o que que é isso? Ah, tá. Isso aqui me lembra um pouco das anedotas, né? Desse personagem temos Klee, Sucrose e Fichero. Ok. Ó, o que? A Palma está falando alguma coisa. Ela falou da Klee, né? A Klee. Acho que a Klee é o primeiro... É o único... Um dos poucos personagens onde o nome escrito é pronunciado assim mesmo. Cara, tem uma quest aqui. Enfim, vamos para os cabeleiros favores. Tá, calma aí, Paimon. O Myoku tem chamas aqui. Uma ilha perdida numa jornada imprevisível. Então, é essa aqui que vamos, então. Você não vê Klee há muito tempo. Vai até o Quartel General dos Cavaleiros Favones. Ok. Deixa eu só ver. Tem uma quest aqui, cara. Olha. Bom. Depois eu vejo. Caralho, mano. Tanta coisa nova. Quer dizer, tanta não, né? Aqui é a skin da Jean. Ninguém usa muito a Jean, né? Não estou desmerecendo a wife. Só estou falando um fato, mano. Compensão. Questão dos problemas. Cara, é legal, né? Os caras dão gemas pra nós. Eu feels like a mindingo. Aceito de bom grado, né? Cara, eu queria muito tentar tirar a Klee. Até porque ela é um dos personagens que dá dano pra porra, né? E eu tenho um Grimório 5 estrelas. O que aconteceu? Só que os personagens que tem ali no banner, os quatro, é a Fichero, Sucrose e o outro eu não lembro. Mas é que a Fichero eu já tenho, né? Full Constelação. Então, caso eu tirasse uma Fichero, eu ia sair perdendo. Cara, eu quero saber quando que eu vou ganhar meu barquinho, velho. Eu estou empolgado. Quem é essa pessoa que você está falando? E aí, por isso que eu vou ganhar meu barquinho, né? Isso aqui tá com uma cara que o Kaio tá trolando. Arquipélago da maçã dourada. Onde será que é isso? Cara, eu tô empolgadíssimo, cara. Quando vim Inazuma, eu não sei se eu vou metralhar vídeo no canal ou eu vou fazer uma live. Eu acho que eu vou metralhar mesmo. Talvez fazendo algumas sides eu posso fazer live, não sei. Tá. Muito fofo. Parece que ele quer que você devolva A Dodoco Será que esse evento que diz Que tem interação com a mãe da Klee A Alice, acho que é o nome Ou é, bem depois Porque, né, estamos na parte 1 da 1.6 A parte 2 Ela vai demorar pra mim Se bem que foi quase 9GB De atualização De onde essa carta foi enviada? Ah, cara, que é o amor, velho Eu também acho que seja uma pegadinha É o Kaya Tá com a cara do Kaya Ela é o personagem mais forte Como dizer não pra esses olhinhos? De fato Todos os dias lá atrás Vou te ajudar Cara, eu tava olhando pra Klee, né Fazia tempo que eu não via o modelo E é incrível, né Como a Mihoyo Faz o concept do personagem, né Tipo, o modelo é cheio de detalhes Na roupa E na mochila da Klee O bichinho de pendurado As cores É aqui, mano? Em Monsters mesmo? É isso aí É isso aí Não tem nada Eu acho que é um problema É isso aí Eu acho que é um problema É isso aí Hum? Você parece que é um problema Você parece que é um problema, pequeno Na verdade, Elas estão procurando uma De repente, estou encantadora, pai, irmão. Eu sei. Ha, ha, ha. Se você gostar de conhecer o caminho e o conhecimento do caminho, é que é o Cairus. E o Cairus? O Cairus? Há muitas pequenas estrelas. O Cairus do Cairus do Cairus do Cairus. O Cairus do Cairus do Cairus... Hum... É verdade. Como eu não conheço o Cairus do Cairus, eu acho que não conheço o Cairus. Não conheço o Cairus? Pelo menos, não há todos os céus do Cairus. Mas eu não tenho certeza de que não conheço o Cairus do Cairus. Não sei o Cairus do Cairus do Cairus. Ah... O mais engraçado é que temos uma solução básica para todo esse problema, né? É só aqui ignorar a carta. Aproveitar a tomar energética aqui, mano. Marjorie, tem que ter o guletor de rinningo? Tem que ter o guletor de rinningo, mas não tem o mérito. Quer dizer, se vezes o guletor da uma reunião, não tem o mérito. Não tem nada a ver. Não, não, não tem nada a ver. O que é o guletor de rinningo? Eu não acho que isso não está. Vocês têm visto o papel do mundo? Eu acho que tem um caminho que a gente vê o mapa do mundo. A gente está falando que não tem um mapa de tudo, e não tem um lugar muito. A mapa tem que se registrar em uma área. A ideia do mapa do mundo não tem que não existirá muitas pessoas. Não tem um mapa do mundo não tem que não existirá. A ideia do mapa do mundo não tem que existirá realmente. Uuuh... Ah, cara, mano, o que que é isso? Tá rolando uma explosão de fofura aqui em Geixinho, velho. Ai, ai. Nem é o tanco. Cara, esse energético é podre, irmão. Ele tá no mar. O que é que é aleatório, perguntar pra ele? É? Não entendi. Agora me senti um autista. Não que eu não seja, né, mas... Pra mim, parece que cada vez mais uma brincadeira. Não tem como não, né? Não tem como não, né? Ninguém faria uma brincadeira assim com aquele... O Kaya faria. O Kaya faria. O Kaya não tem limites. Alguém mais experiente para que possamos perguntar? Ah, cara, eu achando que eu já ia... Cara, eu não fiz uma coisa, né? Eu não abri o mapa. Deixa eu abrir o mapa aqui, velho. Será que tem coisa aqui? Ih, não tem não. Era aqui, né? Que vai vir uns bagulho novos. É pra cá, nesse cantinho aqui. Ah, então parece que não vamos ter nada no mapa ainda. Ou será que, de repente, o mapa vai dar uma expandida depois de eu fazer alguma coisa? Pode ser, cara. Ah, eu tô muito empolgado, cara. É incrível esse sentimento que Genshin me faz ter, velho. Eu ia falar... Tem uma coisa que queremos perguntar a você. Ai, eu tô gostando da canela. Oi, Tmei, beijos! Vou dirigir sobre o T секu. Me moltei! Tentei! Tati, man. Tati, man. Tati, man. Me reforçam com o Takedo do Mad они Mãe. Tico, Tati, dico, me confundin没有! Tem um episódio de Takedo do Mad leva. Ah, tico. Tico que, dico. Sim Isso mesmo, você é uma das pessoas mais inteligentes de monstrad Isso é uma das pessoas mais inteligentes de monstrad Você pode me mostrar para a minha mãe? Sim Você pode me mostrar para a minha mãe Isso é um dos meus amigos Nossa senhora, você vai testar outras formas? Por que? Você vai sentir uma das pessoas mais inteligentes de monstrad É incrível como muito se resume a isso, né? O verso da carta aparece novos conteúdos. Você usou a visão alimentar para transcrever o conteúdo no verso de uma folha de papel. É o mapa, cara! Oh my fucking god! Cara, eu tô muito hypado, velho. Eu quero saber como é que eu vou conseguir o barquinho, velho. Será que talvez mudou depois da batalha com aquele deus lá? Qual o significado? Eu não sei. Eu tenho que ler todos os livros em este biblioteco. Há lembrando que eu tenho que ler o livro em uma parede parede. A lisa está envolvida nessa brincadeira, hein? Uma coisa que eu quero ver no mundo. Eu quero ir logo, mano. Eu quero ir logo! Ah, muito falatório, mano. Oh my God, as ilhas apareceram. Meu cabelo tá tão molho, cara. Ai, meu Deus. Oh my God, que você vai se preocupar? Kurei, você não tem medo? É muito medo, mas não é mais um filho do Dodoco. Dodoco são um grande família. Kurei, você não pode ir ao Dodo daima! Então, Kurei, vou te dar de um dia. Se não te dar de um dia, se não se for, não se for no time de ir ao Dodo daima. Eu tenho alguns amigos incríveis em Monsters Perfeito, mano, perfeito Jean E a Barbara tá aqui, tá aí, tá aí os personagens do evento Nossa, chegou a milhão Estamos incomodando o encontro de vocês duas Deu vocês duas como irmãs? Cara, eu nunca tinha visto que era confirmado, né, que as duas eram irmãs Mas talvez ali nas biografias dos personagens tenha algo dito Pra falar a verdade, eu não explorei muito Sim, a Clisa tá falando a verdade Hum, talvez eu tenha uma ideia Sim, certo? Então, como é que você vai para o agulhão? Não há garantia que você não se encontre para o agulhão. Hum... Acabou... É o que? Bárbara, você está piscando para mim? Para fora? Ih... É agora. Talvez o Bar do Vente saiba alguma coisa. Cara, eu estou vendo algum barulho que não é o que? Eu quero ver. Eu acho que nós nos conhecemos. Eu... Vente? É um muito estranho. Eu vou ajudar você sempre a Curei. Ele é uma amiga da minha irmã. Então, você pode ser um amigo da minha irmã? Então, eu vou fazer isso. Eu vou me ensinar o agulhão. Curei, você pode me信ir? Tá bom Tá bom Ih, tá toda a turma aqui Oh, todos já estão se juntando Todos, aqui A minha mãe, a minha mãe Coração Ó, o Mestre Di também está aqui É Hum 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 Se você quiser, nós também conhecemos muito bem. Sepiroskis Kurei, você pode ir para fora. Ah, conseguiu! Mas, há um instante. Por isso, eu também vou passar para vocês. O Sistema de Gaias está em um trabalho de Gaias. Então, não é trolagem do Gaias. Não é tão difícil, mas... Kurei é muito preocupado. Obrigada. Um dia. Ah! Eu sei, estou ouvindo a vocês, e eu me disse para você, o que eu quero entrar com esse pedaço? Está em um pedaço? Você não está me preocupando? O que eu quero entrar com o pedaço? Eu sei que vocês estão a pensar muito sobre isso. Então, você vai procurar um pessoal de Jesus? Você vai me dar um abraço para você para o próximo? Vamos ao passo a passo! Mandar aquele Warpzinho Gente, você conhece o arquipélago de maçã dourada? Caramba Mas vai me indo embora, né mano? Eu não gosto de ir embora, né mano? Eu amo o meu amor também Eu não gosto de ir embora, né? Eu não gosto de ir embora, né? Você não gosta de ir embora, né? Só um pouco... Mas eu não vou ganhar, né? Ah, ah, ah. Você está sendo malzinho. Por, o, oi, a minha cara? Eu não gosto. Se você quiser, eu peço a minha cara. Você realmente lhe sabe? É claro. Por que, a minha cara é uma coisa mais simples e livre. Ah, que bonito. Ih, a Barbara não vai reconhecer a... Foi diferente, eu acho que é diferente, né? Ih, rapaz, nós vamos... Eu te falei, meu Deus, cara, que bom serviço. Nossa. Sabemos que você trouxe o jeito, velho, gente. Caralho, olha o longe, mano, olha o mapa novo vindo. E aí, Katsini. Oxe, do nada já chegou? Ó, o Develin falando. Caramba. Ah, Mihoyo, por que tão boa? Do nada a gente tá no mapa novo. É o barbato. mobilidade necessária para administrar o subordinado será que quando a gente ligar os farol vai mudar o cenário olha o farol lá a menos que vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso? Eu acho que é isso. É isso mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não lembra? Eu acho que é necessário fazer o arcovóis. E no arcovóis, Também acho Vamo logo, caralho Vamo, vamo, vamo Ah, tô vendo negócio brilhando ali atrás, ó, o que que é aquilo? Oh, Deus, oh, Deus Pera, aqui, tinha algo brilhando aqui atrás É aquele espírito What? Concha e conte Isso aqui é do evento, né? Já inseri o preço da tentativa Eu não entendi nada Mas tudo bem O barco! Ai, caralho Opa, mais uma concha Cara, eu não tô entendendo nada dessas conchas Do que você trata tudo Essas conversas Achava que a gente ia craftar um barco, né? O quebra-mar é um veículo muito misterioso Que navega sobre as águas Que pode ser invocado ao lado do seu capitão Usando um local de ancoragem do quebra-mar Aproxime-se do quebra-mar para embarcar e zarpar Você pode invocá-lo de um local de ancoragem do quebra-mar em qualquer momento Mas uma pessoa pode apenas possuir um quebra-mar O quebra-mar pode aumentar sua velocidade através da aceleração Os quebra-mares também estão equipados com dois tipos de dispositivos mágicos Canhões rápidos e canhões pesados A força dos canhões pesados é considerável Mas depois de dispararem é necessário guardar um tempo de recar Mantendo pressionado o botão de pular para parar de conduzir e sair do quebra-mar Depois de sair do quebra-mar é possível se aproximar novamente dele E voltar a conduzi-lo em sua rota Também pode usar um local de ancoragem do quebra-mar para invocá-lo para o seu lado novamente Oh meu Deus do céu Tá, eu ativei, invocar quebra-mar Oxi, o quebra-mar saiu mais lá para frente Eu queria dar mais uma olhadinha nessa ilha Mas também não quero perder tempo no vídeo, né Ei, ei, traga mais não sei o que Tá, então Uh, olha só O nevoeiro se propaga sobre a superfície do mar ao redor do arquipélago de maçã dourada Seja descuidado e você poderá simplesmente se perder Os sinais de raios luminosos que flutuam na água possuem a funcionalidade central de marcar a posição Quando você navega próximo a um sinal de raios luminosos, marcas onduladas aparecerão no minimapa Quando mais perto você estiver do sinal dos raios luminosos, mais fortes serão as marcas onduladas Siga essas marcas onduladas e ajuste a sua orientação de navegação para que você permaneça no rumo certo para encontrar o sinal A iluminação do sinal dos raios luminosos é constante Depois de tocar um sinal dos raios luminosos ao conduzir o quebra-mar, tal sinal de raios luminosos será ativado, passando a brilhar Use o sinal de raios luminosos para evitar perder-se e encontrar todas as ilhas na neblina e desbloquear o ponto de teletransporte Caralho, mano, eu estou surpreso Deixa eu abrir o mapa e entender bem o que é isso aqui, é o local de ancoragem E aí, tá, isso aqui é o quebra-mar Ali tem uma ilhazinha Meu Deus do céu, cara Interessante, é um mapa a parte, né, do mapa principal Caralho, eu acho que teve um vídeo que eu falei, né, seria louco ter mais abas de mapa Ali no lado, além do bule Aqui eu ataco Ok Ah Espaço Eu seguro Olha Tô vendo o Hero Charm, olha Terra vista Ai, caralho, aí é foda, tio Ai, caralho, eu posso derrubar isso aqui Ai, não, cara Ah, mano Caralho, mano, tá Meio louco nesse lugar, eu tô com medo Ok Ok, um balzitos Porra Não ganhei nada, só moeda Caralho, um bal, um bal, um bal que não me deu nem dinheiro Quer dizer, não me deu nem XP Caralho, eu gostei de, de conduzir o barco Ele é bem gostosinho de dirigir, tá ligado? Ih, caralho, eu tô com medo, né, de me perder aqui, me ferrar Mas não temo Cara, isso também é dando feeling de The Witcher 3, cara Em Skellic Explorando o bagulho Ou até em Black Desert também, quando tinha o mar lá Porra Deja vu I have been in this place before When you Vou tomar uma flecha nas costas Ô, caralho Bugou num bagulho aí Ih, tá passou em cima do Joe Caralho, o bal só me dá gold, cara Que tristeza Ó o Drift aqui, rapaz O que é isso aqui? Ah, é Ovos Eu tava esperando, né, encontrar inimigos novos Mas tudo bem Ainda não tamo em Inazuma, né Pra ter coisas realmente novas Caralho, não pegou o cara ali, né Complicado é isso Aí, agora sim, mano XP aqui Tá, tô vendo mais um Caralho, olha o tamanho da ilha aqui, rapaz Nossa, tô vendo um bagulho lá Pra acelerar Acende Um pra relaxar Vou continuar repetindo, mano Eu tô muito hypado Opa, uma concha aqui Um rio foi indo pelo meio Isso é alguma informação de algo, né, mano Porque Apareceu em azul Olha pra lá Tem mais caminho Eu acho que eu paro o barco aqui E vejo Eu paro e também Encerro o primeiro episódio Dessa saga aqui Não vai dar pra fazer toda a missão De uma vez só Ela é bem grandinha Ai, ai XP, mano Oh, saudade Eu tô meio Oh, os caras dormindo aqui Oba, aqui é a aplicação dos malucos Ok Primeiro farol Uh Legal, mano Ilhas gêmeas Deixa eu ir ali Nessa árvore aqui Meio estranho, né Essa árvore aqui Hum Beleza Quase eu detiro o alvo Tá, é outra coisa Passa tempo que eu não ia Eita Meio longe Tá bom Um baúzinho E falei, pessoal O cover da edição aqui Passando só pra avisar Que eu emendei o final desse vídeo Com o início do vídeo seguinte Que eu gravei A missão termina bem rapidinho Depois que você ativa os três faróis Então, bora lá Eu vou seguir reto aqui Pra esse ponto E o outro farol Tá aqui, mano A gente começou bem no meio, né Por aqui Mas é bem grandinho o mapa, mano Eu tô, tipo Feliz, mano Feliz Hypado Hype é a palavra do dia aqui E, mano Se pá Sem lá Vai três vídeos no dia Sem lá, velho Eu vou jogar essa porra aqui E editar Até meu corpo não aguentar, mano Cara, eu gostei Que a gente sai voando, mano Isso é bem prático Errei, meu povo Mas aqui não é o abismo Então, errinhas de De dano Pode ser relevado Tem um cara ali em cima Não Só gold, né Será que isso aqui vai ser mesmo Um lugar a parte do mapa Ou, sei lá Ele vai se fundir com o mapa mundi Porque eu vi que Nasuma É ali pra baixo Deliui E eu achava que essas ilhas Iam estar ali Mas, pelo visto, não Nasuma, se não me engano São três ilhas grandes Cara, eu queria Essa névoa aqui não Ah, abaixo, por favor Olha aí Paz aqui Décadas que eu não vi, hein Olha, uma concha Eu quero saber O que você trata Tudo isso Tô bem curioso Mais um pra cá Vai lá, Guba Ok Eita Eu vi uma arma caindo Sabe que é tanta coisa É tanta informação Que tu não sabe Por onde começa Eu tô assim Olha essa ilhazinha aqui Vamos ver o que tem aqui Caralho, mano Meu mouse tá Zoado aqui Pegou Ah, dá pra destruir Esse suporte, né Vamos destruir É, agora não dá É verdade Eu posso usar o canhão Do meu barco Mas isso fica pra outra hora Eu vou voando ali pra ele Depois de qualquer coisa Eu invoco o meu barquinho Eu tô abismado, mano Ok Deideira, né Esse barco não é nem Não tem nem motor Ele acelera Como se tem lá Bombal aqui Será que pega aqui O grandão Putz Ah, pegou Caralho Que maldade Eu posso lutear Dentro do barco Caralho Se ele virar É Ah, posso Olha Interessante Nossa, é bizarro Não é, mano Quando a neblina Pega o cara Que Dá um medinho Caralho Caralho A sua Kutsu tomou um dano Ali Que judio dela Caralho É só essa ilha aqui Baús Ok, último farol Tá, tem uma ilha atrás Nossa, o lugarzinho é enorme Tá bom Olha o Zachary aqui Ainda bem que eu tenho a Diana Ah, ele pegou Putz Ih, pegou Caralho, que doideiro Aí, cara Gostei Olha isso Isso, é a música nova que tá tocando Eu não cheguei a comentar sobre a música Olha a música Ótimo Eu não lembro de ter ouvido uma música inédita antes Ah, eu queria ficar ouvindo ela, mas tem que dar o arco lá no lugar Cara, eu não achei nada saindo aqui Cara, eu gostei muito do timbre do violão Tá, o que é o cara? Aqui foi, uma ilha tão bonita Quebra O quarto sofreu Toda o céu O outro O que tá acontecendo? Ah, isso vai acontecer É, como é que vai acontecer? Não, ela é muito , ela é plenpa Ainda, ela é muito Pai Mon-chan, se você encontrar o Dodo Dai Maao, você pode me derrubar junto com você. É bom! O Dodo Dai Maao, você parece preocupado. Sim, eu também sou o primeiro lugar aqui. E por isso, o Kurein não me pediu, mas... Eu não me pedi, mas eu não me pedi. Eu não me pedi. Eu não me pedi. Tentar o saco naquele exodeu Isso é a tradução, tava certo Achei estranho, tipo, falar e mencionar um saco Despreocupado e pronta pra explorar A clássica, paimão Isso aqui tá parecendo uma tela de encerramento de anime, velho Mas se você estiver lá, você pode ser tranquilo Olha, Jin, não se preocupe, eu tenho o menino Benito Verão, ilha, grandes aventuras, um concluído Esse foi o vídeo jogando a primeira parte da 1.6 E no próximo episódio a gente vai jogar o evento Então é isso aí, a gente se vê no próximo episódio Um beijo, um abraço e eu fui Falows